Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Jurassic World Evolution 2 E hoje o vídeo é o último mapa do jogo, que é o mapa da Califórnia Se você quiser ver os outros mapas, Arizona, Washington, Pennsylvania e Oregon, é só clicar na playlist Dá uma olhadinha aí no canal, nos últimos vídeos do canal, que você vai conseguir acompanhar todos eles O jogo é bem gostosinho, a campanha é bem tranquila mesmo, né, até aqui E nesse da Califórnia agora parece que vai ser um pouco mais difícil, tem uma baita área de exploração, tem uma baita área de construção Então eu creio que vão ser os desafios mais difíceis aqui, mas são só cinco mapinhas da campanha Eu percebi que eles também tem a história Teoria do Caos, né, então a gente tá fazendo a história Campanha, tem a história Teoria do Caos Se vocês quiserem que eu faça isso aqui, não esquece de deixar um like e um comentário pra ativar as Teoria do Caos Que são os mapas, momentos cruciais dos filmes, Jurassic Park, Jurassic World E adicionem a sua própria marca uma variedade de cenários hipotéticos Parece ser bem legal também, né, parece ser mais difícil também, porque até o momento até que foi meio facinho, né O primeiro jogo tinha uns negócios mais difíceis Então era tudo mais, não genérico, mas era tudo meio novo, né, no primeiro jogo Esse aqui não, esse aqui a gente já meio que manja mais ou menos das necessidades dos bichos e tudo que a gente precisa fazer E o Sennet É, o Sennet é maneiro E esse aqui a gente vai começar do zero, mano Talvez esse é o último mapa, mas talvez eu divida isso aqui em duas partes, porque vai ser longo esse vídeo aqui Talvez não seja à toa Que os dinossauros estejam vindo pra cá Talvez não seja à toa Eu já passei nesse parque aí, mas eu não parei nele, eu passei de carro por ele E a gente passou pelas montanhas, assim, mais ou menos num pico assim que a gente passou Porque esse parque, se não me engano, se não me engano é esse o parque Que é na Califórnia, é, que é na Califórnia É, é o DDC Mas que você pode fazer um caminho por dentro da Califórnia pra ir Pra atravessar, pra atravessar não, pra passar pelo litoral Oeste É isso, eu acho Tenho quase certeza Enfim, vamos Tá Vamos lá A gente precisa fazer o básico, né Paleomédica, Expedições e Resposta E aqui o que a gente tem no momento é esse grande piragé de Área Selvagem Esse meio aqui, que, mano, nem adianta tentar fazer nada por ali A maior área é aqui, a gente tem umas áreas no canto aqui, né Então eu vou tentar, mano, meio que fazer por essa região aqui, tá ligado? Acho que é o caminho, é, eu tentar construir o basicão aqui Então vamos mandar, vamos dar ali Eu preciso começar com Paleomédica, Expedições e Resposta Paleomédica Aqui é o ponto de entrada Cara, na verdade eu preciso fazer tudo Controle eu preciso fazer Possibilita operações de gestão científica Cara, eu preciso fazer tudo, né Ele tá me dando como Paleomédica, Expedições e Resposta Os principais, mas não, mas eu preciso fazer tudo Então vamos começar fazendo uma estrutura elétrica aqui Bem no meio aqui, né Que vai ser mais ou menos essa região que a gente vai instalar Pelo menos a nossa base aqui É, mano, peraí A gente tem um cantão pra lá e a gente tem aquele limite ali Então eu vou fazer meio... Vou fazer aqui Nossa instalação, certo? E aí ao redor desse lugar a gente vai fazer tudo da operação Então, ou seja A gente vai fazer... Ah, vamos fazer ruas também? Que a gente antecipa essa questão de ruas, né Vou cercar aqui de ruas Ô, caralho Já fiz cagada já Tem um control usando esse jogo? Não tem Pega aqui Vamos pegar o... Aqui e aqui certinho Beleza Ai, caralho Vou fazer um pouquinho mais a frente Sério mesmo o jogo? Ah, boa Assim ficou legal Assim ficou bom Assim ficou bom E agora eu vou começar a dar ali os caminhos pra cá Certo? Então a gente vai começar fazendo... É... Fazer um caminho para aqui Um caminho para aqui Um caminho para aqui E um caminho para aqui Agora vamos construir tudo Ponto de chegada É importante a gente já fazer ele aqui logo em cara Ponto de chegada vai ficar aqui Centro de operações vai ficar aqui Centro de ciência Se eu consigo encaixar ele aqui Deixa eu testar Centro de ciências aqui Centro de expedições aqui O jogo já está me alertando dos caminhos que eu não fiz, né Centro de funcionários Esse é pequenininho Dá para eu fazer ele bem coladinho Tipo aqui assim, ó Instalação de resposta Instalação de resposta Eu vou deixar ela mais isolada nesse canto Não, mas assim vai ficar bosta para eu crescer depois Pode ser aqui mesmo Miss cliquei Pera aí Eu fiz a instalação de resposta É essa E agora a instalação paleomédica Que é aqui porque é o lugar que cuida dos dinossauros, né Então tá safe Vou já dar um estrada ao monstro E vamos fazer as ligações aqui tranquilas Internamente para cá Para cá Para cá Para cá Para cá Beleza, mano Tudo aqui, definitivamente tudo aqui tem Eletricidade Energia elétrica Tudo aqui tem um básico, certo Usa um veículo para tirar fotos E catalogar as espécies selvagens de Yosemite É um pouco melhor do que o esquerdo Ou então falando dos dinossauros Tá Queremos imagens das espécies em Yosemite E você tá errado sobre o direito Ok, agora entendi Podemos pegar um dos veículos e fazer uma expedição fotográfica E tá certo Do meu lado esquerdo é melhor Tá aqui ainda Tô indo Tô indo Mas não fui Entendeu É uma brincadeira Vai Fui Já fui Bora Eu vou tentar abrir pela direita Aqui é a montanha ali Que não adianta nem eu tentar subir e spar, né Oito criaturas que eu tenho que catalogar Então vamos que vamos Ah, já tem várias ali já, hein Como é que faz mesmo para F tirar foto Ah, legal Dá para dar ali Cara, vai ser engraçado Porque vai ser esses próprios dinossauros Que eu vou pegar, né Beleza Ih, aí dá uma grana, velho Que beleza Opa, op Carai Caraca, mano Que porrada que eu dei no dinossauro Quer dizer, o dinossauro deu uma porrada em mim, né É ali mais um ponto para eu fotografar Nossa, que pequenininho, gente Bonitinho, bonitinho Vamos lá, pode dar ali Ficou lá por fora Vamos passar por lá Eita, que o lago é fundo Dá para mudar a skin do carro também Eu não sei como é que é, não Mas eu vi lá Eu liberei uma Porque eu me inscrevei no newsletter Aí eu liberei uma skin clássica Passar aqui por fora Deve ser lá Pair daquelas cachoeiras lá, velho Tá, aqui já foi mais alguns Quatro de oito Beleza Cinco Seis, sete Beleza Já está acabando O cenário é bonitaço, né, mano Opa, tem uns aqui, ó Perdidinho Pokémon Snap na V aqui, né Dá ali mais um Ixi, aqui eram os que estavam Tá, beleza Ah, tem uns ali, ó Está pertinho Vou pegar um ângulo melhor Espera aí Espera aí Tá Hum Sete de oito, mano Parece que eles estão lá para a direita Será que eu consigo subir aqui Ou será que o jogo vai me barrar? Vou lá aqui por fora Ai, que legal que no fundo ali eu já peguei meu parque, né Realmente a avaliação dos bens ao capturar carnívoros perigosos com expedições Beleza, mano Até aqui o momento então está tranquilão Deixa eu dar uma olhadinha como que a gente está de instalação aqui E aí deixa eu dar uma olhadinha melhor no mapa Porque aqui é a montanha, né Então daqui não vai rolar muita coisa Mas para esse lado aqui rola Eu quero usar ainda um pouco mais dessa fonte de energia aqui, entendeu Então por isso que daqui já eu vou mandar uma portona para cá Um para cá Dois, três Pode parar E aí aqui Um, dois, três Beleza E aí bem na meioquinha a gente vai fazer a divisória Um, dois, três Nice Aqui eu já posso dar ali um, dois E aí eu vou ter que fazer tortinho mesmo, né Não tem muita opção O bom do tortinho é que tipo assim Dependendo do dinossauro que eu pegar, né Eu posso otimizar a instalação de vegetação principalmente, né Mas beleza Vou deixar um vão Para que eles não quebrem a grade e se ataquem, né Aí ó, foi Dois eirinho Quebradinho aqui Quadradão aqui Deixa eu por aca Ih, mas agora que eu vi que Não, uma abasteceu de energia, beleza Cara, na real O que que você fez daquele lado ali mesmo Já vamos fazer uns portantes Eu preciso contratar cientistas É isso que a gente vai fazer agora Como sempre, aquele padrãozão A gente vai ver os mais baratinhos 70k é um bom preço 55k é um bom preço 133 é um bom preço E aí um último um pouquinho melhor agora 201, 103 Tá, estão todos na casa do 200 10, 150 de salário Salários são iguais 3, 5, 6 4, 10 3 e 1 Cara A genética É Da Sabag é muito boa Não me parece que eu vou usar genética Nesse momento Então eu vou pegar O Taigen O Atanabe Por quê? Porque o Taigen Ele tem bastante potencial De estudar bem-estar Pô Tem um cara pra cuidar Da questão veterinária, né Da saúde dos dinossauros Eu acho que vai me ajudar um pouquinho Falando em treinar um pouquinho Vamos melhorar aqui As minhas instalações Para melhorar os meus Hum, habilidade insuficiente Você tá falando sério? Ah, porque precisa de Hum Talvez eu tenha feito cagada Essa magi não dá não A magi é muito fraquinha Cara, na real eu fiz cagada, tá? Na real eu fiz cagada Esse é o papo Eu vou tentar dar um jeito De monetizar alguma coisa Aqui no parque, pelo menos Mas nem estudar Porque eu peguei uns Agora que eu vi Eu peguei cientistas muito ruins Muito ruins Eles são ruins Num nível meio absurdo Assim Hum, tá Aí eu me enrosquei A troco de nada, mano Por exemplo Magi Dispensada, né? Foi um erro Gigantesco Que eu cometi ali Vou ter que pegar agora Um Pelo menos alguém Que seja bom em logística Entre 33 mil É muito caro Mas vai salvar o time O Jacob Warren Eu fiz cagada Eu fiz cagada Pelo menos ele já vem Com 6 logística E ele já vai começar A antecipar algumas coisas Na minha É isso mesmo Tem que puxar ele Nossa, vai ser Cara, eu vou arriscar Na real Não tô com tanto dinheiro Assim pra arriscar tanto não Mas tudo bem Eu preciso fazer pelo menos O primeiro nível de evolução deles E aí eu preciso fazer Segundo pra poder subir O nível desses cientistas Cara, a não ser Que eu capture os dinossauros Daqui também Sem fazer pesquisa, né? Mas é que o que vai melhorar O que vai fazer valorizar os bens É Dinossauros, mano Carnívoros, né? Vamos lá Já liberei o primeiro nível Já vou liberar o segundo Requisitos não atendidos Ai, caraca Ai, caraca Não, mas tudo bem Calma Vamos já melhorar Os meus cientistas Então O Atanabe já pode ganhar Uma pontinha de logística Rias Nossa, que vacilo Que vacilo, velho E o El Pontinho de logística Eu errei muito Nesses cientistas Que merda Nossa, na casa De um milhão ali, mano Mas tudo bem Vamos dar ali Agora o que eu poderia fazer Por exemplo Seria pegar esses Triceratops que estão aqui Entendeu? Precisa de tranquilização manual Isso aqui eu preciso capturar Na base da mira mesmo Caraca Tá saindo muito caro Essa brincadeira Eu acho que eu errei Feio a minha economia, hein, manos Existe uma grande chance De eu falhar nessa missão Aqui logo de cara Beleza Agora eu posso puxar Meus cientistas novamente Posso fazer melhorias neles O Atanabe, por exemplo Sozinho Você vai puxar a logística inteira, mano E já vamos começar então A fazer as pesquisas Aproveitar ele aqui Porque ele vai ter que ser demitido Acabou o dinheiro Fali Deixa eu ver D7 de 6 D7 de 4 D7 de 4 Mano, eu errei muito Com os cientistas Que coisa bizarra, velho Um Albertossauro Vai ser ele? Ah, não dá Porque precisa de um Caraca Então vai o Atanabe com ele Mano, fudeu Eu vou falir Eu acho que eu vou falir, chat Eu acho que eu errei muito Mano, eu acho que eu errei muito Eu acho que eu deveria ter sido Mais humildão E eu... Nossa, será que tem como pegar empréstimo? Nossa, eu vou falir, chat Vai dar errado Vamos ver Eu acho que eu vou falir Eu acho que não vai dar, não Não é possível que eu cometi Esse erro gigantesco aqui Logo de cara no jogo Eu acho que eu vou falir, mano A não ser que esse primeiro aqui Conseguiu me trazer um pouco de dinheiro Tipo assim, eu fiz o básico da estrutura E tá bem bonitinho, inclusive Esse básico Mas eu errei quando eu não Coloquei dinossauro Precisa começar por algum lugar Eu vou pegar esse dinossauro Eu vou demitir essa galera Todos os cientistas serão demitidos Não, todos não Pelo menos esse mais caro E aí eu vou capturar os dinossauros Que estão aqui na região Na base do helicóptero mesmo Beleza Posso trazer ele pra cá Vou colocar ele no lugar maior aqui Obstruído Obstruído Você tá brincando? Tá obstruído Daí foi Fiquei que pagava pelo treinamento também Na verdade A chance de eu quebrar agora É muito alta Deixa eu demitir já Esse cientista urgentemente Que é o Warren Tá muito caro E vamos tentar agora Compensar A questão de Financeira aqui do bagulho Porque eu Nossa, eu não fiz portão Já era, fali Não, ainda não, calma Se ele estiver doente Lascou, hein, mano Ih, fali Será? Que já era? Pô, mas eu tenho um dinossaurão maneiro Acho que eu fali, hein, guys Fali Não tem dinheiro pra fazer, ó Ih, rapaz Quando estiver na beira da falência Você precisa arranjar dinheiro Como puder Venda construções Decorações E dinossauros desnecessários Completar contratos Ou tirar fotos Com uma equipe da guarda florestal E equipe de capturou Unidade veterinária Pode gerar um dinheiro a mais Às vezes haverá oportunidade De obter dinheiro De fontes suspeitas Desconfie no aumento No risco de sabotagem Ih, ele tá doente, mano Putz, a grila Aí lascou Cadê ele? Cadê o dinossaurito? Nossa Nossa, velho Deixa eu ver Se ele levanta uma graninha Beleza 40k Nossa, velho Vou ter que me salvar financeiramente Aqui aos poucos Mas tudo bem Deixa eu ver Inclusive o que ele precisa Ele tá doente Mas mais do que tudo Ele precisa de água, areia, pedra E presa Água, areia, pedra e presa Ai Ele tá batendo no meu carro Água, areia, pedra e presa Calma Água Fundos insuficientes Acabou o dinheiro Acabou Chate Ferrou muito Cadê o carro? Mano, a gente tem que dar um jeito de levantar dinheiro agora, velho Eu vou lá tirar fotos urgente Mano, lascou muito, mano Eu não imaginei que eu ia entrar nessa situação não, velho A situação ficou terrível Será que eu consigo vender aquele dinossauro? Não vale a pena Mano, eu tô muito falido Deixa eu ver Ah, mano Será que tem um farming infinito de dinheiro fazendo isso aqui? Vamos ver Ah, beleza, mano Dá pra dar uma farmadinha Dá pra dar uma farmadinha assim, ó Fechou Calma Agora eu vou ter que salvar Cerca quebrada É lógico que tem cerca quebrada, né? Ele tá puto Meu amigo Ai Acertei, calmou Ih, rapaz, deitou Deitou, deitou Beleza, beleza Calma Ai, mano Que problema Calma, calma Urgente, urgente, urgente Urgente Ai, não tem dinheiro pra abastecer Tá Mano, é isso Como que eu vendo você? Ai, mano, e agora? Será que se eu clicar com o trator nele? Eu não sei como que eu faço pra vender o dinossauro Pra outro parque Pô, mano Até agora eu não tive problema com o dinheiro, mano Que bosta, né? Putsa, grila, mano Valor de venda aqui, ó 637 mil Mas como será que eu vendo? Deve ter algum jeito pra vender Banco de dados Deixa eu ver se eu der H Não, aí dá o banco de dados aqui de novo Ai, eu queria vender ele, mano Tem que ter algum jeito de vender esse dinossauro, mano Eu não tô sabendo Pô, é 600k esse aqui, mano Não é possível, mano Sedado, preso, ausente Doença, não desastre Tá, tá Ele precisa de água Ele precisa de mais água Mais areia Mais pedra E eu não tenho dinheiro, mano Pô, eu queria muito dar um jeito de vender ele Mas eu não faço ideia de como é que vende, entendeu? Esse que é o problema Eu não tenho dinheiro pra consertar os bagulhos Deixa eu ver como é que tá o meu carro aqui Tá na base, mano Vamos, vamos dar ele Vamos dar ele Eu preciso levantar dinheiro, mano Cadê o bonitão? Vamos tentar recuperar dinheiro voando Opa, ele aqui, ó Será que eu tiro uma foto dele dormindo Vale nos pontinhos? Ah, garoto É isso, ó O que tá fazendo eu gastar tanto dinheiro também? Peraí É, mano Não é possível Cadê minhas finanças? Fósseis Eu ainda não tenho instalação Mapa de expedições impossível Pô, que vacilo, velho Na moral E o jogo falou Ah, você pode dar outras maneiras de ganhar dinheiro Mas, ó Eu até reduzi bem os gastos, né Mas 22 mil Menos 22 mil por minuto Ah, você tem maneiras de ganhar dinheiro Mas fique de olho no negócio de sabotagem Pô, que fita, mano Porque, tipo Nada tá girando dinheiro, né Isso que é foda Eu ainda não posso abastecer Puts, velho Que erro, mano Caraca Pô, o Wells é a melhor que tem É o menor salário Então eu vou ter que demitir a galera Vamos demitir a galera Foda-se Amenizar um pouco a situação financeira aqui Que a gente tá enroscado E você, mano Vamos te pilotar, velho Vamos te pilotar Que você tem que Ai Carro quebrado Meu amigo Que situação tenebrosa Que eu estou vivendo nesse parque Vou ter que dar um grau lá E pior que eu não aprendi a vender os dinossauros Talvez eu tenha que fazer alguma instalação específica Que eu ainda não descobri, tá ligado? Um grauzão rápido aqui Tentar tirar mais Acho que esses aqui Eu já tirei muita foto deles, né? Mas vou tirar mais uma Vai que o pessoal tá comprando Os NFT de dinossauros aqui É o jeito, né, mano? Caraca Já ia ser um mapa difícil Se eu não tivesse feito cagada Agora que eu fiz cagada Mano, ferrou 42K Vamos tentar estabilizar o dinheiro Com fotografia de dinossauros Mano, o carro todo destruído Que perigo, velho Boa, é isso aqui Vai, vamos lá Beleza Pô, dá pra farmar mais Vamos farmar mais, velho Tô farmando 10K ainda Por foto Agora acabou o dinheiro mesmo Tem um comédia dormindo aqui Vamos lá Ih, essa fotão, hein? Que isso, velho 13K Ó, tô com 137 mil, mano Então eu se... Opa, aqui tem uma galera Pra eu fotografar, hein? Vamos lá Será que eu consigo me levar Pra 250K, pelo menos? Porque aí, aquele dinossauro Que eu tenho lá Tipo, ele vai levantar uma grana Tá ligado? Bora Ó, deu pra formar um dinheirinho Deu pra formar um dinheirinho, hein? Beleza Bora lá arrumar, então, agora A parada A finança do parque mesmo, né? Vamos Não vou nem mandar reparar Eu vou construir uma grade nova Aqui onde ele quebrou Eu preciso também entender Quais são os problemas Desse dinossauro que tá aí, né? Porque eu não consegui arrumar ainda Ele quebrou essa grade aqui, ó Beleza Beleza Aí eu preciso Ele precisava Pô, ele tava com vários problemas de conforto, né? Um deles é que ele não tinha presa Porque a presa por si só Já é muito cara Mas tudo bem Já vamos dar ali uma aqui Ahm O que mais ele precisa? Água areia, pedra e presa Tá Dá limpar um pouco dessa vegetação também, né? Água areia, pedra e presa Quanto tá custando uma pedra dessa? Pô, milzinho Uma pedra aqui Outra aqui Outra aqui E como que eu limpo essas árvores, mano? Ah, que vegetaçãozinha baixa Ah, meu dinheiro foi de base Tá, calma Transporta ele de volta aqui pra dentro Tá bom Observação 37K Beleza, dá-lhe Ai Restrições de construção Não 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 Ih, eu tô sem energia elétrica ainda, né? Pelo jeito O lago ali tá atrapalhando aqui, merda Ah, mas aqui eu acho que vai dar pra ver de todo Hum, mas acho que eu fiz cagada, hein? Acho que eu fiz cagada, dá pra variar Ah, eu tô sem energia elétrica Você pode receber fundos demolindo construções Vendendo fósseis e dinossauros Ai, meu Deus Cadê meu carrinho? Moleque, que aperto financeiro tenebroso que eu tô passando Eu dificultei o último mapa O último mapa já ia ser difícil por si só Eu deixei ele mais difícil ainda Vamos ver, vai que eu dou sorte pra grandão aqui se alimentando O carro sem porta, velho Que desespero Tá, calma Vamos tentar aqui reabastecer agora Um pouquinho não dá 77K Não tenho dinheiro pra nada, velho Que desespero, mano Será que... O que acontece se eu clicar aqui pra reembolsar 125 mil? É isso É isso, é isso Eu vou ter que destruir esse bagulho aqui Pra colocar energia elétrica no meu parque, mano Se não, fudeu Tá lá, vamos ver se... Ai, meu Deus Mas ele tá doente Não Mano, lascou Lascou, eu não sei o que fazer O bicho tá doente Deixa eu ver Quando eu piloto o helicópterinho Eu consigo fotografar Ai, eu consigo fotografar de helicópterinho Então vamos caçar mais uns dinossauros pra cá Pra eu fotografar de cima E o meu dinossauro tá doente, mano Uia Que fotão danado Tá, calma Uia 130K numa foto É isso, mano Porque eles estão todos juntinhos aqui É muito dinossauro na mesma foto Nossa, velho Eles vão salvar minha finança, mano Já começou a cair bem Mas 43K ainda é dinheiro pra caramba Beleza Estou quase recuperado financeiramente, hein Show Os NFT do dinossauro estão salvando minhas finanças aqui, velho Isso é louco Tá, posso voltar a construir meu bagulho Ah, eu posso colocar mais energia elétrica na real E agora acho que eu vou voltar a construir meu bagulho médico ali Pra cuidar dos dinossauros, tá ligado? Porque o bagulho tá louco Hum, ainda preciso tá Calma Beleza Uh, tamo no positivo Tá lá, velho 397 Beleza, mano Beleza Nossa, mano Tá maluco, velho Que aperto que eu passei, mano Pior que eu acho que ele não tá sempre Deixa eu ver se ele tá satisfeito ainda Ah, legal Não, da hora Pô, beleza Pô, aí ficou legal demais Tá, mas descobri qual que é o problema dele Então, a gente precisa tratar ele Puta vida, mano Nossa, eu errei muito, mano Que coisa louca, né Deixa eu mandar meu helicóptero sedar ele Beleza Agora é só questão de tempo Pra pelo menos eu ter dinheiro, né Posso transportar ele Pra cá Hum, tá Mas eu não tenho funcionário pra cuidar dele Então cancela Quanto será que eu vou precisar? Eu não sei Deixa eu entender como que tá a nossa situação aqui Bom, agora começou a entrar dinheiro Menos pior, tá ligado? Deixa eu ver algum cientista aqui Bem-estar Dois de bem-estar 73 mil Beleza Baratinho pra ter dois de bem-estar Um Três por 119 mil Não, vou focar em bem-estar agora Porque eu preciso de alguém que Tita Tita Quem que é essa aqui que tem dois de bem-estar? Beleza Eu vou recrutar você de 73k Por quê? Porque eu ainda posso te treinar Então eu vou colocar um de logística Dois de bem-estar Confirmei o treinamento Beleza Agora eu posso transportar este dinossaurinho Que é o único do meu parque Pra cá A gente precisa de seis de bem-estar Eu não tenho nem na somatória 4 e 5 Não, falta um Não adianta Ai, jogo troll Cadê? Eu posso melhorar o treinamento? Pelo menos da Não, de nenhuma das duas Ah, eu só porque eu coloquei um negócio errado Jogo Não, não dá não Era o máximo de bem-estar mesmo E ela tá com quatro de logística Deixa eu pegar alguém baratinho Baratinho Tem uma de 117 Aqui tem o Christopher e a Donna A Donna não tem nada de logística Mas ela tem um limite de bem-estar bem alto Né, mano? É a Donna Ela é melhor, mano Ela é melhor que Mas ela tá sem nada de logística Ai, caramba Vou pegar ele Levemente mais barato E assim os três podem se dedicar A cuidar do bichinho 118k de tarefa Tá, mas o dinheiro ainda tá rendendo, manos Então é o seguinte Vou puxar meu helicóptero E vamos já capturar mais um dinossauro Por quê? Porque aí pelo menos eu acho que eu consigo aumentar meus lucros Tá ligado? O parque já tá começando pelo menos a render A gente salvou o parque do vermelho Será que o Triceratops traz uma atenção Ou será que o Bronchiosauro vai ser mais legal? Porque o Bronchiosauro, um só, acho que já dá, né? Eu tô chamando de Bronchiosauro Mas é o Pescoção, tá ligado? Eu não sei se é Bronchiosauro mesmo Eu acho que ele não precisa de ter vários na gaiola E ele é fácil de alimentar Porque tem árvores já ali, entendeu? Três da... O bicho não desce? O que tá acontecendo? Gente Não, não é possível isso Esse aqui bugou Não é possível É o rambo dos dinossauros Eu ainda ganho Vou ganhar um quadro de casinha É, vamos nesse aqui então Tratamento concluído Beleza Ah, não tô conseguindo Que estranho Adicionar tarefa Precisa de tranquilização manual Mas não dá mesmo Que estranho, mano 173 Ai, meu dinheiro tá caindo Cadê você? Transporte, beleza Pode te mandar pro seu lugar aqui Pro seu habitat Não tô entendendo Por que eu tô no negativo ainda, mano Puts, eu tô no negativo de novo, chat 162 160 Cara, que bizarro, velho Eu não consegui capturar os dinossauros ali, mano Ferrou Preciso dar um jeito de tirar dinheiro agora Porque... Só com expedição, pelo jeito Que isso? Ele tá puto Ele tá puto Ele tá puto Segue puto Pagar as contas aqui, né Espaço aberto, ausente Puts, ele precisa de espaço aberto, mano Então, mas que trabalho, né Porque eu não consigo tirar as árvores Isso que é o problema Eu precisava tirar um pouco das árvores desse lugar aqui Eu não tô conseguindo Deixa eu ver Ah, acho que aqui, ó Remover a vegetação Vamos ver Cadê você, grandão? Melhorou? Tá quase O que que tá faltando? Areia, areia tá zerado, mano Vou dar-lhe areia aqui Pô, quase perfeito Falta umas pedras Tá Agora foi, né Agora tá perfeito Perfeito, beleza Agora ele vai ter paz E a galera vai vir observar ele Eu acho que eu volto a ter lucro Beleza, volto a ter lucro Ok Posso começar a pensar numa expedição agora Pra gente trazer um segundo o dinossauro pra cá Já que eu não tô conseguindo capturar eles manualmente Dois criolofossauros Pior que é só os carnívoros nervosíssimo, né, mano? Tá pedindo quatro Deixa eu ver quanto que custaria essa expedição 100k Vamos, vai Tô com medo só desse espaço aqui Não ser suficiente pra ele Mas vambora Dar um pouco da vegetação já Nossa, que caro, velho, caralho Botar uma aguinha pra ele também Veio que aqui Botar um portão Cara, e eu acho que essa área de observação aqui Talvez dê pra ver nas duas Mas tudo bem Visibilidade, beleza Qualquer coisa eu subo mais um desse aqui também Mas tudo bem Ó, o dinheiro tá começando a entrar Ainda não vou colocar Porque talvez eu precise aumentar isso aqui pra cá, né Talvez falte espaço pra ele Sem energia Não tenho dinheiro pra dar no grau, não Ai, agora Capturei os dois, velho Pô, nice Tá, beleza São carnívoros Então eu meio que já até faço ideia Do que eu preciso colocar aqui pra eles Provavelmente é a caça lá, né Uma presa viva aqui Uma presa viva aqui Posso mandar a minha equipe aqui Dar uma olhadinha nesse brode Estão vindo Deixa eu ver se eu consigo Será? Ih, boa garota Isso aí Beleza Uma graninha pelos dois Beleza O dinheiro vai começar a render mais agora Eu quero ver o que Que requer verificação de status Eu tô indo ver agora O que ele precisa pro conforto dele Aparentemente ele tá saudável Pelo menos, né Tá feliz, mano Perfeito Ambiente perfeito Tem alimentação Espaço aberto Floresta Água Tudo que eles querem Beleza Pô, bom demais, mano Bom demais Cara, já são dois Caraca, a gente tá voltando A bater um milhão Chat É isso, senhoras e senhores A gente, como eu falei Imagina que esse episódio fosse ser longo E eu, com os meus erros Acabei deixando ele mais longo Do que ele deveria ser Próximo passo agora É construir mais dois cercados Aqui nessa região mesmo Tentar aproveitar essa fonte de energia, né Eu nem sei se eu tenho alcance Tem pelo menos mais um cercado Ah, não Mas aqui tem a montanha, né Talvez eu precise construir Não, o que eu posso fazer, na verdade Como eu tenho bastante terreno agora Aqui construir mais uma Mais um Chá-estrada até o final Fazer por aqui Eu vou pensar Mas a gente vai pensar juntos, na verdade E no próximo episódio da nossa série O episódio final Vai ter que ser um pouco cortadinho Senão a gente vai ficar aqui pra sempre Se você quer mais Deixa o seu like Clica na playlist E muito obrigado Todo mundo que tá assistindo Essa série de Jurassic World Até aqui Vai ser curtinha Mas tá sendo bem legal Essa aqui foi um desafio Espero vocês no próximo vídeo Tamo junto Beijo, beijo Até lá Tchau